Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. São Patrick's é só dia 17 de março, porém vai ter alguns dias dessa semana, uns dois ou três dias, que eu vou fazer lancheira do tema do São Patrick's. Até o dia 17 vai ter alguns dias da semana que eu vou fazer esse tema. Aí, obviamente, no dia mesmo, 17, eu vou também fazer esse teminha, tá? Eu não quero fazer o tempo inteiro, porque é um tema complicado, gente. É só verde, né? Da comida, a maioria é verde, pelo menos prioridade, né? Então, é um teminha que não é muito fácil. Então, eu não quero, às vezes, enjoar a Elisa e as crianças com esse tema até dia 17, até porque ele tá meio longe o dia. Mas vamos lá. Resolvi começar essa semana... Abaixa um pouquinho, Elisa. Resolvi começar essa semana com esse tema já. Então, aqui é o lanche da Elisa. Esse é um suquinho normal. Eu só colei um personagenzinho da Pepa que usa verde. Mas é um suquinho orgânico de blueberry, se eu não me engano. Esse aqui é uma bolachinha. Um biscoitinho de açúcar. Já vem assim pronto. É do tema de St. Patrick's. Esse aqui também é um biscoitinho, só que salgado. E ele é coloridinho. Então, remete ao arco-íris. Não é que St. Patrick's também tem o arco-íris. Kiwi. Vai ter um garfinho aqui pra ela comer o kiwi. Esse é o potinho do kiwi. E três tiquinitos daqueles naturais. Gente, o tiquinitos é esse aqui. É o orgânico, tá? Gente, se vocês verem potes aqui, por favor, não reparem. Que eu tô arrumando meus armários. Então, vai ser esse o lanche da Elisa. Os dos meninos, basicamente o mesmo também. O biscoitinho. O biscoitinho doce, o biscoitinho salgado. O kiwi. No caso deles, vão levar... Deixa eu pegar aqui, gente. Vão levar os tiquinitos deles nesse potinho. Porque eles levam uma quantidade maior, né? Então, eu vou pôr nesse potinho separado. E eles também têm o Tomas na mesma coisa, o Nicolas, o suquinho. E eles também têm robótica hoje. Então, eles estão levando panqueca com Nutella. Tá, gente? Porque eles têm robótica hoje. Eles têm mais três horas, se eu não me lembro. Deixa eu ver. Não, duas horas e meia, mais ou menos, de... Então, eles estão levando outro lanche. E é isso, gente. Esse é o lanche desta segunda-feira. Esse é o lanche desta segunda-feira. De St. Patrick's Day. Bom dia, gente. Hoje, terça-feira, eu disse que eu não ia fazer de St. Patrick. Mas acabou dando certo. Eu comecei a colocar as coisas e comecei a ver que não estava tão difícil. Aí, fui colocando. Terça-feira, então, hoje, né? Hoje, eles estão levando de novo esse cookie. Esse cookie eles gostaram bastante. Eu comprei uma bandeja grande. Mas agora acabou. Mas todos eles gostaram bastante. Isso é bacana porque eu estava meio apreensiva. Veio bastante. Foi tipo cinco dólares. Eu falei, nossa, não gostar. Eu vou ter que jogar tudo no vídeo. Mas eles gostaram. Então, tá. Então, esse cookie, novamente, de açúcar, né? Ele é tipo aquele biscoitinho de leite condensado, sabe? Que tinha no Brasil. E daí, ele só tem esse açuquinho ali em cima. Aí, maçã. Um sanduíchinho de peito de peru orgânico e integral. E a gelatina de laranja. Tá, gente? Hoje não tem suco. Hoje é esse lanchinho. Os meninos, quase a mesma coisa. Também o biscoitinho, a maçã. E eles vão levar esse aqui, que é douradinho. É super St. Patrick Day. Não é porque é dourado. Lembra, tipo, ouro, essas cores. E o Thomas, a mesma coisa. Esse é do Nicolas. O biscoitinho, a maçã. E esses chocolatinhos dourados. Essas são as tampas. E a gelatina que eles vão levar também. De laranja. Tá bom, gente? Então, esse é o lanche dessa terça-feira. Gente do céu. Eu tinha dito que eles iam levar a mesma coisa, né? Aí eu mostrei. Só que eu não mostrei o sanduíche deles. Porque o da Elisa tinha sanduíche. E o sanduíche deles tá aqui, tá, gente? Eles vão levar nessa sacolinha aqui. Então, que eles vão levar separado. Porque eles levam inteiro. A Elisa só levam um pedacinho. Né? Tipo, metade. E daí eles levam todo. E eles levam uma quantidade maior de comida. É por isso que eu tenho que, daí, separar, assim. Tá? Então, eles estão levando também o sanduíche. Só que nesse... Nesse envelope, tá, gente? Não é só isso aqui, não. Eu bem esquecendo. Desculpa, gente. Até mais. Bom dia, gente. Quarta-feira. Esse é o lanche de hoje. Eu falei que eu não ia fazer todo dia... São Patrick's Day. Mas eu tô fazendo. Enfim. É... Uva verde. Esse é um biscoitinho doce de trevo. Trevinho. Aqui tem uma pizza. Essa pizza é de... Como que chama? Champignon e espinafre. Tá? É dois pedacinhos que tem aqui um em cima do outro. É... Os meninos, mesma coisa. O biscoitinho. Dois pedaços de pizza. Uva. Eu botei dois, né? A quantidade deles é que diferencia, né? Eu ponho bem mais pra eles. E eles estão levando também uma gelatina. De morango. E estão levando suco. De maçã orgânica. Tá? Os três estão levando suco. Tá aqui, ó. Os três estão levando suquinho. É... Os meninos também têm robótica hoje. Então, eles estão levando um sanduíche de atum. Aqui eu fiz um sanduíchinho de atum pra eles. Eles estão levando pra robótica. E é isso, gente. Esse é o lanche desta quarta-feira. Bom dia, gente. Esse é o lanche de quinta-feira. Hoje vai ter hot dog. Um salsicha orgânica. Aqui tem ketchup. E uva em maçã. E suco orgânico de maçã. E os meninos não têm robótica. Então, vão ser a mesma coisa pra eles também. Ketchup, ketchup, hot dog, o suco e as frutas. Tá aí, gente. Quinta-feira o lanche. Gente, decidi acrescentar no lanche. Eu já tava fechando eles. Mas decidi acrescentar uma gelatina. Tá? Eu só não tenho muita certeza dessa gelatina. Porque ela é sour cherry. Sei lá, acho que é azedo, né? Ou, sei lá, salgado. Não dá pra saber. Enfim, vamos descobrir. Porque a Elisa vai falar. E daí pros meninos também, tá, gente? Hoje, como vocês notaram, não tem tema, né? Não é do Patrick's Day hoje, tá? É normalzinho. Foi a semana toda do Patrick's Day. Então, hoje eu dei um tempo. É isso, gente. Quinta-feira. Tchau.